Olá pessoal, meu nome é Lauro, estou novamente aqui a convite do Flávio, vou trazer um pouquinho da minha experiência profissional e a ideia hoje é a gente refletir um pouquinho sobre os componentes da nossa saúde. Eu vou trazer alguns deles para a gente refletir durante o nosso dia a dia, qual a postura que a gente está tendo em relação a eles. Começar com o componente físico, da educação física, que é extremamente importante, como os outros, e não dá nem para numerar eles, colocar em uma escala de prioridades a importância deles, porque são todos de extrema importância para a nossa saúde. E o componente físico é um deles. Então a gente pode resumir a nossa saúde física pela nossa força, força e força de resistência, que a gente consegue através de exercícios contra resistência, exercícios que a gente faça um esforço contra um peso, com uma carga ou com o nosso próprio peso corporal. Também dentro da parte física, a flexibilidade, os exercícios de alongamento que a gente faz para a gente ter uma amplitude maior do movimento do nosso corpo é extremamente importante. E outro componente que é conhecido de todos é o componente cardiorrespiratório. São os exercícios que a gente faz para a gente ter um melhor condicionamento, ter uma melhor utilização, capacidade de respirar, de usar o nosso coração em favor da nossa saúde. Um outro componente extremamente importante é a da alimentação, da nutrição. Algumas dicas simples e reflexões sobre o nosso dia a dia, de como anda a nossa alimentação, é o de conhecimento de todos. O importante é a gente fracionar as nossas refeições durante o dia, que não sejam muito distantes, uma refeição da outra, que isso gera uma melhor qualidade de vida para nós. Também a variação dos alimentos, utilizar de todos os nutrientes que são disponíveis pela natureza, para o nosso consumo, quanto a gente mais variar, usar bastante o líquido também, principalmente a água, para hidratar o nosso corpo durante o dia, porque nós somos feitos de água. Outro componente extremamente importante é o espiritual. Se nós estivermos bem com nós mesmos, interligados com o universo, com as pessoas que nos rodeiam, acreditando em algo maior, independente da religião, da crença de cada um, se temos isso incorporado no nosso dia a dia, isso nos traz saúde também, de uma maneira muito importante. Um outro componente também, que eu sempre gosto de comentar durante o meu trabalho, com os alunos em grupo ou individualmente, é sobre atitudes de prevenção, os componentes preventivos que a gente pode assumir durante a nossa caminhada, em relação aos nossos sintomas físicos, verificar a nossa pressão arterial, fazer um check-up anual, pelo menos anual, para a gente ver como andam os níveis fisiológicos do nosso corpo, e sempre com o auxílio de um profissional da área. No caso desse componente preventivo, procurar um auxílio médico, para que a gente possa ter esses dados, possam ser verificados, e a gente receber os aconselhamentos mais corretos. São extremamente importantes todos, não são fáceis de ser administrados durante o dia, do nosso período de trabalho, do nosso período de lazer, mas se a gente conseguir dar um cuidado, uma atenção a cada um deles, com certeza a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e feliz. Obrigado. Obrigado.